Policiais militares e civis realizam nessa quarta-feira uma operação de combate a crimes violentos em Timóteo. Com o apoio de uma aeronave da Polícia Militar, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos locais da cidade. A Gisele Ferreira acompanha de perto essa operação e tem detalhes. Vamos mudar de assunto, Gisele? Por favor. Ô Nico, essa operação é mais uma das operações preventivas que a Polícia Militar de Timóteo realiza desde o início deste ano. A gente noticiou várias vezes aqui que a Timóteo, na verdade, estava com muito registro de homicídios, assim, um atrás do outro. Então, a Polícia Militar desencadeia desde o início do ano essas operações preventivas com vários também blitz pontuais nas regiões. Hoje, no caso desta operação, o helicóptero da PM sobrevoou o bairro Bela Vista, que é uma zona quente de criminalidade considerada pela Polícia Militar. E foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Trabalharam nesta operação 18 militares, mais três policiais civis. E um dado importante também, já do mês de fevereiro, é que em oito dias, a Polícia Militar de Timóteo registrou, lá realizou 53 operações pontuais em Timóteo, além dessa que sobrevoa toda a região. E já foram preendidas grande quantidade de drogas, pessoas foram presas, armas de fogo foram tiradas também de circulação, que possivelmente pode ter sido usada no cometimento de tentativas de homicídio e também os últimos homicídios registrados no município de Timóteo. A Polícia Militar informou-nos hoje de manhã que vai continuar realizando essas operações. Aqui na região do Vale do Aço, as pessoas já estão até ficando habituadas, acostumadas a ver o helicóptero da Polícia Militar aqui. Logo pela manhã, cedinho assim, raiou o sol, as pessoas ouvem o barulho do helicóptero e já pensam. A Polícia Militar está fazendo operação de novo. E justamente para fazer essa questão da prevenção da criminalidade, para coibir os crimes contra a vida, tráfico de drogas, que acaba desencadeando os outros crimes, Nico. Domínio Gisele, a palavra do momento é domínio, domínio territorial, presença do Estado, e os impérium, a espada do Estado que está aí velando sobre a segurança pública. Se não fizer a operação, o negócio descamba mesmo. Cobrei o ano passado a respeito da atuação do Poder Público das Forças de Segurança na região de... Como chama lá, Lamoni? Eu sempre falo lá onde... Nanuque. Nanuque. Deu resultado. Nós sempre falamos a respeito do Vale do Aço. Ó, tem informação de que o vice-governador, inclusive, está na região aí, Gisele. Está na região, vai ficar aí... Está chegando na região para ficar aí, acho que sexto ou sábado. Certamente deve estar trocando ideia, fazendo essa interface entre as polícias civil, militar, polícia penal. Eu acredito também que nessa mesa vai chegar aí a turma do Ministério Público, né? Porque o GAECO está sempre nessa conexão. A própria FICO com a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, as forças de segurança precisam dominar o território, né? Quando eu estudava lá no Direito, Gisele, eu tinha um professor de Sociologia e de Filosofia. Ambos ficavam indignados quando eu usava a expressão que existe um poder paralelo. Eles falavam, você não pode falar isso. Não, rapaz. Só quando você defendeu um doutorado, aí você defende essa tese. É, porque existe um poder paralelo. É, eles têm jurisdição, têm moeda própria, que é a droga, têm um tribunal que julga, têm a pena, paga com a própria vida. Inclusive, têm pena de morte no estado paralelo. Mas eles corrigiram dizer que eu não podia falar. Por isso que o estado de Minas, as forças de segurança estão fazendo isso aí, ó. E a presença do helicóptero, helicóptero é imponente, né? É imponente. Se não fizer isso, o negócio descamba. E pensa num lugar violento, tem que ser da nossa região. Não tô falando de estatística, não, tá? A turma da Segurança Pública, vocês podem apresentar estatística falando que diminuiu o crime violento. Eu não tô falando disso, não. Tô falando do que eu vejo aqui no noticiário. Quantidade de coisa ruim que tem, né? E o tanto de droga que tem nessa região nossa? Pros credo. Deus é mais. Obrigado, viu, Gisele? Olha lá, a águia altiva lá, ó. O homem tá lá, Lamonê. Eu já vi aquela armamento ali, ó. Tem uma luneta ali assim, ó. Consegue ver de pertinho. É. Obrigado, viu, Gisele Ferreira. Acompanha aí, Gisele, a visita do vice-governador aí. Vê o que ele tem pra falar pra nós aí. Sobre segurança pública, sobre outras pautas tantas, né? Não sei o que ele veio atender aí no Vale do Aço, mas acompanha de perto pra gente aí. Se tiver na nossa região também, viu, Júnior? Não sei se ele vai conseguir chegar aqui a governador Valadares, aqui na região do Mucuri também, do Jequitinhonha. Ah, tá especificamente no Vale do Aço, né? É a visita agendada, né? Mas fica o convite aí ao ilustre vice-governador, a comparecer também, governador Valadares. Vem aqui no Balanço Geral pra gente falar ao vivo aqui. Debater segurança pública, saúde, né? O hospital regional de Valadares, que precisa tocar a construção pra frente. Hospital regional de Telflotone. Discutir benefícios pro SAMU, benefícios pra rede hospitalar. E vamos discutir pra educação. Tamo aqui pra isso. Obrigado, Gisele Ferreira. Tchau, Gisele Ferreira. Tchau, Gisele Ferreira. Obrigado.